Eu tava comentando aqui com o Thiago, na Moriá Seminovos, a gente tá no outono, mas tá fazendo um calorão. Mas pra refrescar a sua vida, aqui tá rolando chuva de ofertas pra você, né Thiago? É isso aí mesmo, Renatinho. Pessoal, hoje aqui na Moriá Seminovos tem chuva de oferta, começando por esse Pitch Bravo, ano 2013, por apenas 43.800, manual com teto. Tem também Ford Focus por apenas 31.800, ano dele é 2010. Passando pra esse Renault Kwid, ano 2022, carro excelente pra você trabalhar, por apenas 49.800, 2022. Pessoal, vamos passar também praquele New Fiesta, ano 2015, modelo automático, mais completo da categoria, por apenas 47.800. Tem também, Renatinha, esse Agile, ano 2012, por apenas 32.800, completo de tudo, tudo, tudo. Vamos finalizar nesse C3, ano 2014, carro excelente, baixa quilometragem, banco de couro, por apenas 37.800. E tem muito mais. Vocês já viram que custo, benefício e oportunidade não faltam por aqui, né? E tem também condições especiais pra quem tá assistindo na TV do carro. Pessoal, as condições da Moriá Seminovos é sempre as melhores. Taxa de financiamento, aprovação é a melhor do mercado e a melhor avaliação do seu usado. Então você já sabe onde garantir o seu carro, né? Aqui na Moriá Seminovos, vem pra cá! Vem pra cá!